E é isso. Amém. Amém! Todo mundo aqui te ama, querida. Quando você sente medo, o seu corpo passa por todo esse processo que... É adrenalina. Principalmente esse medo mortal quando você sube. Bárbara. Minha doce Bárbara. A comida está espetacular. Espetacular. Está gostando da comida, mamãe? A não ser ainda não provei nada. Jonah fez tudo sozinha. Bom, ela é paga pra isso. Minha filha, minha menina. Eu sofri toda vez que você sentiu dor. Esse é o Steve, mãe. O meu noivo. Eu apresentei na igreja. Steve Heidebrast. Calma, calma, calma. Tira a mão de cima de mim, diabo. Eu ainda não morri. Você não pode fazer isso, Bárbara. É a minha casa. A minha casa. Você ainda não entendeu, não é? Você ainda não entendeu, não é? Tu meu noivo. Eu ainda não me� Bull��. Eu ainda não meia.